E até porque se você não vira, tipo, sei lá, a Sabrina Sato ou a Grazi, as pessoas vão usar a sua passagem lá pra diminuir você, tá ligado? Também, tá ligado? Como se fosse uma coisa zoada, assim. Antes do Big Brother de 2020, existia muito preconceito. Pós-Big Brother 20... Esse é qual? É o da Juliette? Não, é o anterior. É o da Boca Rosa, é o que vai a galera do... É, a primeira versão famosa. É, tipo isso. Depois dali, todo mundo achou hype. Porra, foda pra caralho participar do Big Brother, hein? Mas antes dali, todo mundo era uma merda. Eu era preconceituoso com o Big Brother. Eu odiava o Big Brother. Eu fui chamado duas outras vezes pro Big Brother antes da minha edição e eu não quis ir. Tipo assim, nem participei de processo seletivo. Nenhuma das vezes eu me inscrevi, porque eu era preconceituoso com o programa. Eu odiava o programa. E eu descobri, depois que eu participei, que é um programa foda pra caralho, se você quiser observar com outro olhar, além do da fofoca. Ali é um laboratório, irmão. Ali você consegue analisar perfil psicológico das pessoas. Erros e acertos o tempo inteiro, todo mundo a flor da pele. Então é um programa muito foda. E sob pressão 24 horas, né? É, só depende da forma que você quer ouvir e assistir. Se você quiser assistir pelo lado, que também é problema de cada um, só pelo lado da fofoca, pelo lado dos gostosões, das gostosonas, do bafafá, você pode assistir do jeito que você quiser. Agora, se você parar pra olhar e falar, caraca, olha esse desvio do cara, dessa mulher. Olha o que ele tá falando, o que ele tá pensando. Porra, a estratégia de jogo. Você pode enxergar da forma que você quiser. Então o programa é bom pra caralho, pode criticar à vontade aí, que eu vou continuar falando que é bom. Eu também. Mas a questão é muito essa, assim, antes era muito preconceito, e eu tinha esse preconceito. Ah, é um ex-BBB, é um ex-BBB, é um ex-BBB. Então, assim, vai depender muito do que você for fazer pela frente. Se eu continuasse só nas pautas de fofoca, eu continuaria sendo um ex-BBB. Então, como o Adris, como a Angélica, ou como outros nomes que você citou, pode citar, é muito o que você quer fazer da sua carreira. Sim. E aí eu escolhi fazer a minha pra esse segmento, e eu acho que as pessoas me enxergam assim. Se não, você continuaria sendo o ex-BBB, entendeu? Existe a curva, existe fora da curva, que é a Graça, a Sabrina, que são fora da curva, cara. É, muito fora da curva, né? Mas, assim, eu acho que eu acabei marcando muito no programa também, né? Pelos meus erros e os meus acertos, mas pelos meus erros. E também por tempo, né, cara? Você ficou até o ponto que você ficou... É, eu fui até o final, é, e tal. Pô, você ficou três meses na TV de todo mundo, tá ligado? É, é bastante coisa. E, cara, é bastante coisa. Porque a história acabou envolvendo muito, só o meu nome, praticamente o meu nome, né? Então, assim... Incomum na história tem você, né? Isso poderia ter sido muito conectado à minha imagem até hoje. E, pô, graças a Deus não foi. É. Cara, e, assim, essa brisa de ficar trancadaço lá, isso balança o psicológico pra caralho, assim? Pô, muito, mano. Muito, muito, muita coisa. Antes de entrar você já fica muito ruim, né? Quando você entra você piora, mas antes de entrar você fica muito ruim, cara. Você fica dez dias trancado num quarto de hotel sem nada, mano. Você não tem o que fazer. Eu lembro que quando eu fiquei lá, o meu apartamento, né, ele é lacrado, as janelas são lacradas e tudo mais. E a sorte era que era de frente pra praia, na barra. E, cara, o meu lazer era contar os pontos do jogo de futebol que tava tendo ali na frente. Era contar quantos carros vermelhos passavam nesse tempo. Era assim, você não tinha relógio, você não tinha celular, você não tinha TV, você não tem nada. E aí, de vez em quando, você tem contatos com a produção, que entram pra, sei lá, mostrar o contrato pra você assinar, fazer a vistoria nas suas roupas, te dar uma roupa melhor, essa aqui, pô, tá ruim, tá com muita marca, aí te traz uma roupa nova e você experimenta. Aí, nos últimos quatro, cinco dias, um personal ia lá e ficava 20 minutos com você. O cara, na hora de almoçar, bate na porta, serve a bandeja, você pega, come, você bate na porta, ele pega a bandeja. Então, são poucos contatos com pessoas, mas você fica muito ruim, né, cara? Em um momento lá, eles deram um livrinho de palavra cruzada pra gente, acho que provavelmente pra todo mundo, né? Pra mim, deram dois lá, mas você faz num dia, cara. Cara, você perde a noção das paradas, da hora de dormir, da hora de acordar, você vira à noite sem fazer porra nenhuma, sabe? Você não gasta energia, então você não fica com sono, você fica só preguiçoso. Mano, é uma confusão. Então, quando você entra, você entra igual um... Que doideira, cara. Delinquente. Que louco. Que loucura que foda. Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Obrigado.